Bem, na luminária eu já passei o fio de nylon em cima e eu achei que os tamanhos da parte de cima e da parte de baixo estavam adequados com a própria dimensão dos bambuzinhos, né? Diagonal dos bambuzinhos e para que ficasse bem mais arredondado na parte do meio para formar um balão bem cheio eu resolvi cortar cotocos, furar e intercalar e agora eu vou afixar no centro ao invés do que estava usando como molde e um bambuzinho que eu já fiz bem circular, né? e vai ficar na parte central e também vou afixá-los com nylon eu vou afixá-los